Alô amigos, esse é o canal RK Santos trazendo mais peixe para vocês e olha a informação Edinho, filho de Pelé, ajuda Santos a fechar acordo importante no mercado e Marcelo Teixeira tem menos um problema Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você meu amigo, alô torcedor do peixe Se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo E a torcida do Santos ficou bastante feliz com a situação do transferban resolvida O clube agora está livre para contratar e novos reforços já são colocados em pauta internamente O fim do Paulistão está chegando, está bem próximo e vamos saber quem será o campeão neste fim de semana Após isso o peixão já tem que se preparar para o campeonato brasileiro da Série B, principal objetivo desta temporada Nomes de contratações são debatidos e já aparecem para os santistas Alain Kardec do Atlético Mineiro, centroavante, Rossi do Vasco, atacante e Iago do Nova Iguaçu, meio campistas Os três nomes já foram aprovados pela direção e podem ser contratados pelo peixe na janela que vai até o dia 19 de abril Voltando a falar sobre o transferban, uma notícia que ninguém sabia foi divulgada nesta quarta-feira Pelo jornalista Bruno Lima do portal Trivela e envolve até a família de Pelé De acordo com a reportagem, o filho do rei do futebol, Edinho, foi crucial para o Krasnodar aceitar um acordo Pela dívida referente ao negócio com Cueva O ex-goleiro esteve no encontro virtual entre as partes e amoleceu o coração dos russos O Krasnodar estava inflexível quanto aos valores para o peixe pagar Mas a situação mudou e tudo foi resolvido Eles ficaram honrados pela presença do filho de Pelé Ainda segundo a apuração da reportagem, o filho do rei tem um inglês fluente E participou diretamente deste diálogo, deixando os dirigentes felizes E assim, esse problemão será finalmente ultrapassado pelo Santos Uma tática que se colocou muito certeira do presidente Marcelo Teixeira Que vem sendo muito elogiado pela condução de todo o processo E também pela estrutura que está montando desde quando chegou No futebol, o Santos tem um elenco muito mais competitivo se comparado com o ano passado Está na final do Paulistão e ganhou de todos os rivais da capital paulista Na primeira fase tinha perdido para o Palmeiras, mas venceu no último fim de semana por 1x0 o gol de Otero O baixinho que vem jogando muita bola e já é considerado um dos principais jogadores do time Fábio Carilli também vem desempenhando um bom trabalho desde quando voltou ao clube Ganhou a confiança de praticamente todos os jogadores e é muito respeitado na vila Na visão dos dirigentes, o comandante sabe muito de tática e consegue transformar a análise Feita nos treinamentos em soluções para os jogos, principalmente os mais difíceis Está aí portanto o Santos contando com a ajuda do filho do Rei Pelé para solucionar um caso de extrema importância O transferban da FIFA E livre do transferban da FIFA, o Santos já projeta o Campeonato Brasileiro e volta a esquentar o mercado em busca de reforços Antes, porém, a diretoria perde foco total na final contra o Palmeiras pelo Paulista A diretoria derrubou, portanto, o segundo transferban do ano e prevê no mínimo três reforços para o brasileiro na Série A Como antecipado pelo UOL, um meia, ponta direita e centroavante são as prioridades Apesar de projetar o brasileirão, a direção está dando atenção total ao possível título A prioridade é se concentrar na final contra o Palmeiras domingo às 18h no Arians Parque O presidente Marcelo Teixeira está presente no dia a dia e quer garantias de que o time tenha o respaldo para a partida Membros da direção, por exemplo, acompanhar a reapresentação da equipe de perto A presença da cúpula é frequente no CT Rei Pelé Marcelo vai sentar com o técnico Fábio Carilli depois da final de domingo A ideia é entender as carências e buscar indicações de nomes Não há pressa para fechar negócio, mas o peixe quer se antecipar Em situação financeira delicada, a ideia é buscar nomes para compor o time que esteja dentro da realidade do clube E só chegarão nomes de peso em caso de oportunidade de mercado O Santos irá estudar as possibilidades e alinhar a estratégia com Carilli Para conseguir manter a intensidade da equipe ao longo da temporada Está aí as informações do Peixão aqui no canal RK Santos, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Peixão Se inscreve no canal, se inscreve no canal Porque aqui no canal RK Santos, você sabe tudo sobre o Santos Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus Obrigado